Já identificaram qual é o achado? Identificou, né? Então, estamos diante aqui do quê? Vidro fosco. Ah, João, como é que eu sei que isso é vidro fosco? Não é uma consolidação, não é um derrame, não é uma telectasia. Bora lá. O derrame, vamos afastar logo, que ele não estaria dentro do pulmão. Ele estaria no espaço pleural, ou seja, na periferia. Ele estaria em uma distribuição periférica. Se eu estou vendo dentro do pulmão, esquece, não é derrame. Mas pode ser a telectasia, a consolidação, pode ser um monte de coisa, sangramento pulmonar, enfim. Vamos lá. A telectasia, gente, e a consolidação, ambas são muito densas. Porque é pulmão na telectasia que colapsou e na consolidação é alvéolo que está completamente preenchido. Então, só uma coisa aqui, presta atenção. Exatamente, muito bom, Átila. Por que é vidro fosco? Porque não apaga as marcas vasculares. Mas presta atenção que na consolidação, como eu preencho completamente o alvéolo, o alvéolo perde todo o ar. E o que faz com que o pulmão seja dessa densidade mais pretinha é a presença de ar. Se eu tiro o ar do pulmão e boto qualquer coisa lá dentro do alvéolo e preencho completamente, ou seja, tirei todo o ar, o alvéolo vai ficar branco. Na consolidação é assim que acontece. Na telectasia é a mesma coisa por um mecanismo diferente. Enquanto na consolidação eu estou preenchendo o alvéolo com alguma coisa, na telectasia eu também tiro todo o ar do alvéolo, porém eu não estou preenchendo. Eu simplesmente tiro o ar porque eu fechei o alvéolo. O alvéolo colapsou. Independentemente vai ficar branco também. Só que fica tão branco na consolidação da telectasia que se confunde com o branco da trama vascular, das marcas vasculares como a gente está vendo aqui. Ok? Então, trama vascular é denso, é branca. Quando a telectasia, quando a consolidação vem, eu não diferencio uma coisa da outra porque ambos são muito densos. O vidro fosco não. O vidro fosco não é tão denso assim. Eu consigo ver que está acinzentado, consigo ver que tem vidro fosco, que tem opacidade ali, mas eu continuo conseguindo ver a trama vascular passando. Então, é vidro fosco. Por quê? O vidro fosco, na maioria das vezes, representa o alvéolo parcialmente preenchido. Então, imagina um copo de água que eu preenchi apenas pela metade. Esse é o alvéolo que a gente enxerga vidro fosco. O alvéolo da consolidação é o copo de água que está todo cheio. Beleza? E o alvéolo da telectasia é o copo de água que eu quebrei. Não tem mais copo de água, está tudo quebrado. Eu fechei lá o copo de água. O copo de água, se você fechar, ele vai quebrar. Se for de vidro, se for de pasta, ele vai amassar. Mas, de qualquer forma, não tem mais. Fica branco.